Diferentemente do tênis, né, no futebol profissional, né, o técnico pode dar aquele, aquela orientação, né, tá bem na defesa, bem no ataque, vamos marcar a curta, você vai na curta, eu fico atrás, que futebol você sabe, um cobre a curta, outro cobre o fundo, sempre quem ataca, o lado oposto é teu, a diagonal é tua, então o técnico tá observando de fora, vendo esses detalhes, né, e aí comentando que no tênis é uma desvantagem, no tênis de quadro não pode falar com o técnico não, falou, o juiz vai chamar a baixinha e vai pegar, ó, vão voltando as mulheres, né, fantásticas no futebol, fantásticas, você sabe que a rede, ela é mais baixa no futebol e feminino, porque a mulher não tem a explosão, né, a massa muscular que tem o homem, ela tem a técnica, mas a massa muscular é diferente, né, então como é o esporte de muita explosão, você tem que defender lá atrás, ir na frente, atacar, a rede ficou mais baixa, olha o espetáculo que são as mulheres no futebol, é impressionante, impressionante, curtinha, só não tem shark attack, como eu gostaria de ver o shark attack ser uma rotina no futebol entre as mulheres, shark attack não tem, é mais difícil, como eu falei, já é, né, uma coisa aérea, né, a dificuldade do corpo, a dificuldade do subir, o impulso, cair também, né, no shark attack, todas as técnicas, não faça isso, o shark attack é coisa de profissional, quem vive do futebol, eu sou médico, então, traumas muito sérios, né, na parte aérea, na hora de você pousar, se não soubesse proteger, que nem o jogador de tênis, quando ele cai, a primeira coisa que ele solta o que? que é a raquete, ele solta ela com a raquete no chão, para evitar um trauma sério da raquete, até craniana, abdominal, né, trauma fechado no crânio, no abdômen, então, as mulheres, olha aí, muito fantásticas, dá vontade de ver agora, viu, a evolução delas, olha aí, olha o peito, olha o ombro, ninguém faz o ombro igual a mulher, ninguém faz ombro, é uma bola que ela é fortíssima, a mulher, o ombro da mulher é fortíssimo, tá bom? Então, futebol, hein, as mulheres chegaram, eu não perco nenhuma, hein, campeonato de futebol, as mulheres, eu vi a semi, tá vendo a final, vi a semi masculina, vou esperar a final masculina, vou até 5 da tarde nessa série, e o Romário no final, essa série tem fim educativo, obrigado pela Rede TV, desculpa, obrigado pelo Esporte TV, por estimular a prática do futebol, homens, mulheres, bacana, né, o futebol é um esporte fantástico, fim educativo ter esse vídeo, entra no meu canal de vídeos, proctologista do Topolio Branco, site topolobranco.com.br, Instagram, arroba procto.lgbt, tenho clínicas LGBTs, várias clínicas de São Paulo, metade da minha clientela é LGBT, tá bom? E Facebook, arroba proctologista, um abraço, e até o próximo vídeo, hein, futebol e pratique.